Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One R$ 90,00. Links na descrição. Bom, galera, nova missão para nossa alegria em Metal Gear, cara. Eu quero que esse jogo dure para sempre. Tá muito bom, cara. Muito bom. Sério, galera. Tá muito legal de jogar e trazer aqui, sério, para vocês. E vendo que muitos de vocês estão curtindo. Muitos não, assim, né? Daquele jeitão, né? Uma pena, mas... O jogo é foda, galera. E agora temos aqui, disso então, que tem umas crianças, né? Que eram usadas, assim, por adultos, né? E agora que eles estão sem um comodante, digamos assim, estão tacando terror por aí, saqueando e... Enfim, o governo quer que a gente mate as crianças, né? Mas é como o Kazuhira disse, é para fazer do jeitão Diamond Dogs, né, pessoal? E eu trouxe aqui só armas não letais, né? Basicamente. E temos que capturar aí meio que o líder deles aí, o White Mamba, né? Beleza, então, vamos mandar a... O White dar uma espionada lá. E vamos trazer essas criancinhas para casa, assim como fizemos com as outras lá também, né? Agora sim, o meu binóculo aqui está fodidão. Olha só, velho, que dó, né, mano? Só que deles não mostram nada, né? Poxa, velho. Pô, vou pegar o... O líder deles logo. E vamos lá, então, galera. Olha aí, a detradiadora que eu estou aí, ó. Ela imobiliza, né? Mas ela não tem silenciador e não dá para pôr na personalização ainda. Quer dizer, não dá, né? Não tem como que ela dispara bala de borracha, né? Tem como um bom silenciador e o bagulho, como que a borracha vai passar, tudo? Beleza. Você não pode matar qualquer um deles, incluindo o comandante. Se as coisas ficam raras, neutralize-os por cair o bairro ou por tranquilizá-los. O White está sendo mudado. Chá comigo, mano. Vou botar as crianças para ninar? Poxa, velho, é foda. Imaginar que isso acontece na real, né, cara? O White está sendo mudado. Foda. É só, tadinho, cara. Deixa eu limpar o ouvido dele. Pronto. Eu posso extrair as crianças, assim? 0%. Acho que eu tenho que dar o upgrade aqui no balãozinho que... Passa com que a gente possa extrair eles, né? Temos com capacete. Isso é ruim. Temos com capacete. Isso é ruim. Caralho, mano. Não dá para agarrar esses pequenos, velho. Vê se pode um negócio desse, galera. Caralho, está me descendo pipoco, mano. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Vai, Coralho. Mata todo mundo aí. Opa. Não, cobertura. Pô, teve gente que pediu para não fazer stealth a bagaça aí. Vamos tacar agora tiro para todo lado, então, galera. Vamos lá. Estão usando bala de verdade, né, mano? Tormi? Quart vai derrubando todo mundo lá. A gente vai fazendo aqui um saque, roubando criança, hein, Sinks? Que coisa feia. Mentira, é esse? Estão só se apoderando do local, né? Nossa, a Quart já fez a rapa ali, né, velho? Bom, deve estar dentro do navio aqui, né? Achando que é um pirata. Mas não entendo, galera. Tipo, teve bastante gente pedindo para não fazer missão em... Opa, e aí, fi? Tamanho do facão, mano. Olha o moleque, é mó foda, tá ligado? Parece o filho do Kazuhira, tá ligado? Dorme, mano. Nossa ideia. Sumiu. Caralho, mano. Ele vai me matar, velho, com esses facão nervoso aí. Oxi. Cadê ele, mano? Cara, como que você subiu aí? Nossa, e parece que vai ser um soldado cabuloso, tá ligado? Nossa, temos que pegar ele, velho. Boa, Quart. Caralho, caramba. Caralho, mano, se você já é fodinha assim, imagina quando crescer. Vamos treinar você daquele jeitão bom, hein? Ai, caralho. Puta, que pariu, mano. Tô achando que eu tô carregando um adulto, né, mano? Pera aí. Coisas mudaram, velho. Tratar ele com mais carinho. Apesar dele ter que... Tá querendo arrancar um pedaço de mim, né? É que ele queria arrancar a minha rola. Ó. Tá, vamos descer certinho, galera, porque, né... Estamos com uma criancinha aqui e tal. Criancinha lindinha, bonitinha, coisa cuti-cuti, né? Só que... Não deixo um facão na mão dele. Vamos levar tudo. Ai, que coisa. Ó. Ai, senhor. Quiet. Ó, passou a retro, tá com medo? Bom, enfim, vamos embora, então. Tô acordando, já. Tô acordando, já. Tchau. 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 Eita moleque marrento, tarefa 1 de 5, caraca, depois tem que ver o que mais tem pra fazer lá. Já que deu bosta, vamos lá, susilar todo mundo. os da supremicidade de afinidade está no talo agora, falta de dog né, agora que eu vi que estão o nível de afinidade ali, mano. Vamos ver se o Kazus vai aceitar o filho bastardo dele ali, né? Com certeza que você é um filho perdido do Kazuhira, velho. Só que com duas pernas e dois braços, né? Wattmamba. Vou ligar essas expedições que ele fez na África aí, ó. É louco. Tchau. 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 O que a gente aprende é como usar sua cabeça. Vamos mover! Quando você pega isso debaixo da sua bolsa, então você é livre de sair. Que jogo sensacional! Bom, será que vai virar algum amigo depois? Ou no próximo Metal Gear? Vai protagonizar, sei lá, enfim. Galera... Com isso concluímos mais uma missão. Beleza. E aí, mano? Posso usar essa metralhadora aqui, ó. Big Boss Troll, Big Troll. Acorda, safado. Tô na hora de dormir, não. Acorda, mano. Na hora de dormir. E aí? Bom, galera. Com isso, então, concluímos aí mais uma missão. Moleque marrento. Mas o Big Boss mostrou pra ele como é que faz, né? Já logo deslocou o braço do maluco, né? Aí eu levei essa granada aqui e nem vi como funciona. Deixa eu ver. Nossa, que massa, velho. Deixa eu soltar no meu pé. Deixa eu soltar no meu pé. Não vou fazer nada. Eu vou fazer sim. Vou acordar. Vou ficar aqui de novo. Ainda. Deixa eu ver. Se eu não colocar pra acordar, o que acontece? E aí, mano? Finalmente o Snake vai dormir e descansar um pouquinho, né, galera? Porra. Uma jornada cabulosa aí. Sem dormir, né? Só fumando charuto e tomando um banhozinho de, sei lá, milésimos de segundos. Ninguém descansa assim. Ó. Ah, fica assim, né? Que massa, velho. Opa, acordou. Eita porra. Aconteceu. Limpa essa baba aí, Snake. Galera, valeu e até o próximo vídeo. Falou!